Como que a senhora avalia o governo ibanês e qual a sua posição em relação ao recente debate, o atual debate do passe livre? Bom, o governador começou com muito, ele está com muita vontade de trabalhar, ele tem uma capacidade enorme de trabalho, de aprendizado, de ouvir as pessoas. Eu acho que a gente acaba, quem trabalha muito pode cometer alguns erros, mas o importante é reconhecer, voltar atrás, conversa, dialoga com as pessoas. Ele está com muita disposição e com muita vontade de que o governo dê certo. E com isso ele terá o nosso apoio para que a população realmente receba o que espera desse governo. E sobre o passe livre? Bom, o passe livre foi um avanço, uma conquista inclusive feita no governo Arruda. Os estudantes precisavam disso. Eu acho que é uma questão que tem que ser discutida porque os dois pontos têm razão. Também existem excessos, também existem fraudes. O governo está de uma forma difícil, o sistema sangra por fraudes, problemas internos ali, mas ao mesmo tempo a conquista do estudante de baixa renda que precisa desse passe, que precisa do passe livre para poder estudar, para poder melhorar, crescer na vida, também é muito importante. Então a gente tem que esperar a chegada do texto, como ele vai ser feito, e fazer uma ampla discussão. Eu acho que os estudantes merecem e precisam ser ouvidos também.